Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 6 produtinhos que eu estou usando muito, muito, muito nesses dois meses, janeiro e fevereiro, tá? E eu peguei várias coisas assim, variadas, alguns são de maquiagem e outros são pras unhas, certo? Então eu vou começar com as unhas, que é o que tem menos coisas E o primeiro favorito do vídeo é esse hidratante de mãos, que ele é da Natura Ecos Ele é muito bom, eu estou usando todas as vezes que eu vou pintar minhas unhas E eu estou notando que elas estão ficando bem mais fortes e resistentes, elas estão até maiores aqui Tá vendo? E eu estou notando bastante diferença assim Como eu já dei várias dicas, tem um vídeo aqui só de unhas Com dicas de como você manter a unha forte, como deixar ela saudável E eu dou várias dicas que são bem legais pra vocês que gostam de ter unhas grandes E gostam sempre de manter elas bem pintadinhas e bonitas Tá? Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo E esse hidratante ele é muito bom Porque ele seca bem rapidinho, você massageia um pouco assim, ó, na unha E ele já seca, a unha já absorve muito bem Como eu falei pra vocês, ele é um hidratante de mãos Mas ele também é um hidratante para as unhas Ele tem hidratação nutritiva e fortalece as unhas Então ele é muito bom Eu não sei o preço dele porque minha mãe que ganhou E a gente meio que divide, então ele é muito bom E pras mãos eu também indico ele porque ele deixa bem macia Fica muito, 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 muito legal E vale super a pena vocês investirem nesse hidratante O outro produto de unha que eu peguei pra mostrar pra vocês Foi esse reparador noturno da Risqué Olha Eu também mostrei ele no vídeo Falei muito sobre ele no vídeo das unhas Do cronograma das unhas Como é que eu cuido das minhas unhas também Então ele é muito bom As minhas unhas estão conseguindo manter muito mais o esmalte Antes eu não conseguia ficar 3 dias com o esmalte Porque ele já saía Eu também não conseguia deixar por muito tempo Porque eu ficava tirando quando já começava a sair Então agora ele tá mantendo muito, muito bem Eu acho que eu pintei essa unha aqui no domingo Na segunda-feira, olha Não dá pra ver direito Deixa eu botar aqui atrás Olha, assim Eu pintei no domingo, eu acho E hoje é sexta-feira E ela tá praticamente intacta Então vale muito a pena Eu também uso todas as vezes que eu vou pintar minha unha Certo? E ele é bem baratinho E ele também é bem baratinho, certo? Então vale muito a pena Ele não é uma base como as outras Como eu falei pra vocês, ele é um reparador noturno Você passa na unha sem esmalte Mas eu uso como extra brilho, olha E ele é tipo um olhinho, ó Tá vendo? E é muito bom, gente Vale muito a pena Agora de maquiagem Eu vou mostrar pra vocês logo O hidratante de labia que eu tô usando muito O único que eu tô usando O meu acabou Que eu mostrei já em favoritos também aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo E o meu acabou E eu queria encontrar ou ele Ou um que tivesse o mesmo Assim, é, os mesmos ingredientes Digamos assim, né E eu encontrei esse aqui lá na Cosbell Já mostrei vídeo de comprinhas dele Que ele é de manteiga de karité Com cacau Manteiga de cacau, quer dizer Ele é da Vult Ele é incrível Vem bastante produto Que é porque eu tô usando todos os dias Mas ele vem bastante produto Ó, ele já tá assim, ó Mas vem bastante produto Ele é muito bom E o melhor de tudo É que ele custa apenas 2 reais Então vale muito a pena, gente Tanto pelo preço E por ser acessível também Vocês encontram fácil, fácil Os produtos da Vult Então é muito bom E vale muito a pena comprar esse hidratante, gente Outra coisa de maquiagem Que eu peguei pra mostrar pra vocês Foi essa sombra Que também já apareceu Muitas vezes aqui no canal Que é a sombra Marron Dito Da Candice Berenice Pra onde eu for Se eu for me maquiar Eu sempre coloco ela Principalmente pra marcação de côncavo Porque ela tem esse marronzinho Bem opaco O que é ótimo E eu tô usando Essa sombra hoje Também na marcação de côncavo Eu vou mostrar aqui Eu vou aproximar pra vocês Pra vocês terem uma noção Não dá pra ver assim tanto Porque eu fiz uma coisa bem neutra Mas ele fica Ficou mais concentrado Fica mais concentrado Aqui no côncavo E eu apliquei bem pouquinho Só pra fazer uma leve marcação Certo? Mas eu gosto muito Do efeito dessa sombra E ela vale também Muito a pena Eu não me lembro o preço Mas A duração dela é ótima A pigmentação também Eu vou pegar aqui Ó Ó Muito boa Vale super a pena Ela é muito fácil de esfumar Muito fácil de aplicar Ela vai com qualquer pincel Ela não precisa ser Exatamente de esponjinha Pra pigmentar mais Mas se vocês quiserem Pode, tá? Mas vale muito a pena, gente Essa sombra é ótima E eu indico muito pra vocês E a gente se vê Além disso também É bem acessível E você encontra facilmente Outra coisa que eu peguei Pra mostrar pra vocês De maquiagem Foi o rímel da Capricho Que eu já também Mostrei ele em vídeo aqui Eu vou deixar o link Do vídeo que eu mostrei Aqui embaixo Essa máscara Encolou Aqui A minha acabou Ela A minha tiga era da Avon E eu fiquei bastante tempo Usando apenas a máscara Do Boticário Até que ela acabou também E aí quando chegou No meu aniversário Acabou que Eu consegui ter Essa máscara E ela é muito boa Lógico que tem outras marcas Que tem essa cor De máscara Né? Encolou Mas a que eu mais encontrei Assim perto da minha casa Foi essa daqui Da Capricho Eu comprei no Boticário mesmo E é bem fácil de encontrar E ela vale muito a pena, gente Fora que o aplicador dela É bem grande O que facilita muito Na hora da aplicação E ele alonga Incrivelmente bem O cílio Uma coisa que Máscaras de cílios E colores Não fazem tanto Mas essa aqui É muito boa E vale a pena E pra finalizar Outra coisa que eu tô usando Praticamente todos os dias Principalmente pra ir pro colégio É esse gloss labial Da Vult Também Ele não tem cor Ou se tem Saiu Saiu Porque eu não consigo encontrar Mas ele é um rosa Quase coral Ele tá parecendo bem pink Mas ele é um meio laranjinho Eu vou tentar deixar fotos no blog O máximo de parecido com a cor Dele mesmo Olha Vou tentar botar aqui Ele é mais ou menos essa corzinha Ele é super lindo E bem pigmentado Aqui eu coloquei só uma camadinha E já ficou assim Ele é bem cremosinho E vale muito a pena O investimento também Deve custar na base de R$15,90 O que é ótimo Porque ele tem uma duração muito boa E você pode usar por anos Tá, por anos não Se você usar todo dia Vai acabar logo Mas vocês podem usar por bastante tempo Que com certeza ele vai durar E ele é muito bom Então meninas Foram esses os seus produtos Favoritos que eu estou usando Praticamente todos os dias Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Ou sugestão Deixem aqui embaixo Não se esqueçam de clicar em gostei Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau